Nossa entrevista hoje é com Pabla Stephanie de Souza Arruda. Ela é nova mestre pela pós-graduação em Ecologia e Conservação da Biodiversidade do Instituto de Biosciências aqui da Universidade Federal de Mato Grosso. Com ela nós vamos conversar sobre sua dissertação de mestrado, recentemente defendida, foi quando a defesa? Sim, foi segunda-feira, dia 27. Perfeito, que tem com o seguinte título, que a gente vai identificar ao longo dessa entrevista. Identificação molecular e morfológica de espécies do gênero bricom, dos cursos altos dos rios Tapajós, Xingu, Madeira e Araguaia. Vamos começar agora então, prazer tê-lo aqui conosco no Repórter Mato Grosso. Exatamente o que é essa identificação molecular e morfológica, o que é o gênero bricom, ou simplificando, o que você exatamente foi objeto da sua pesquisa? Então, a gente fez um estudo com peixes, que é classificado cientificamente como espécies do gênero bricom, que são popularmente conhecidos como matrinchãs, piraputangas, piracanjubas, que são peixes, são vários peixes de importância comercial, e que nós fizemos a identificação através de sequências de DNA pra identificar essas espécies presentes nessas bacias, tanto do rio Tapajós, do rio Araguaia, do Madeira e também do rio Xingu. Todos os peixes, popularmente, os peixes de escama. Isso. Eu sempre faço essa pergunta pra quem acaba de apresentar a sua dissertação. Por que você chegou a esse tema? O que te levou, qual foi o seu interesse em pesquisar exatamente isso e não outra coisa aí no mundo da biologia? Então, eu já estava no laboratório... É pescadora ou não? Não. Eu já estava no laboratório de genética do Instituto de Biociências aqui da UFMT e o meu orientador recebeu algumas amostras de peixe pra fazer estudo populacional. E, primeiramente, a gente fez a identificação desses peixes pra poder fazer depois essas análises populacionais. E daí a gente levou uma surpresa, porque, na verdade, a espécie que tinham mandado pra gente, na verdade, correspondia a outras unidades genéticas, correspondente, talvez, a outras espécies de peixes. E aí que surgiu a pergunta, será que esses peixes que são coletados, esse material que a gente recebeu foi de um rio onde vai ser construída uma usina hidrelétrica? Aí foi uma das questões, né? Será que esses peixes coletados, essas regiões que estão sendo identificadas, estão sendo identificadas de forma correta? Era essa a sua hipótese, no início do trabalho. É, nossa pergunta é isso. E aí... E pra se chegar às conclusões, você tem aí uns três, um, dois, três, uns quatro rios. Isso. Quantos peixes, aproximadamente, de cada um desses rios? Mais ou menos quantas espécies? Como é que foi exatamente operacionalizado em campo esse trabalho? Então, pra fazer esse trabalho, a gente contou com a colaboração de vários pesquisadores que nos mandaram tecidos e peixe dessas regiões, e aí do qual eu fiz a identificação através da morfologia do peixe e fiz a identificação pela sequência de DNA, pelo DNA dela. Mas aí você pode não ter certeza se realmente ele veio de lá, foi colaborador? Não, foi professores de universidade, pesquisadores. E quantas espécies, mas aproximadamente, foram examinados pra fazer esse trabalho? Olha, inicialmente, eu identifiquei cinco espécies pela morfologia, e daí quando eu fiz os dados de DNA, essas espécies que eram inicialmente identificadas como cinco, a gente teve doze unidades distintas geneticamente. Esse trabalho do DNA, ele é muito demorado? Quanto tempo leva, mais ou menos, pra se obter um resultado de uma análise desse tipo? Ah, não é tão demorado assim, é que depende de algumas etapas e não é feita no nosso laboratório, que a gente tem que mandar pra fazer sequenciamento e aí volta. Mas assim, no laboratório, primeiro a gente faz a extração do DNA, e depois o gene que a gente quer amplificar, e aí depois manda sequenciar e depois a gente tem esses resultados, que a gente trabalha, feitas as análises, né? São feitas as análises. O que é particularmente fácil e particularmente difícil ao longo de uma dissertação desse tipo de se propor a examinar peixe? O que foi complicado aí fazer? O que você acha que demorou mais? Bom, pra mim, o que eu tive que estudar bastante foi em relação pra aprender a fazer as análises, mesmo pra parte de compreender, entender esses resultados e descrever isso. Quer dizer, no seu caso, você não levou uma medida de mosquito, vamos dizer assim. Você não teve que ir a campo coletar peixe, jogar rede? Não, eu não fui coletar. Mas aí... A gente recebeu de algumas coleções de peixes, de alguns professores, né, de outras universidades. E o que foi fácil aí? O que você considera que correu tudo bem, como se esperava, sem problema? A parte laboratorial, pra mim, assim, ocorreu tudo certinho, como eu tinha... Como estava no meu planejamento. Foi tranquilo. Foi tranquilo. Como é que foi o momento de apresentar isso pra banca? Teve muita pauleira ou foi uma banca tranquila? Olha, eu esperava que ia ser mais pauleira, né? Mas, assim, eu recebi várias colaborações dos participantes da minha banca. E foi muito bom. Me elogiaram um pouco também e me ajudaram bastante. Você já deu umas pinceladas, mas só pra gente ir pro finalzinho dessa entrevista. Nas suas conclusões finais, você aponta o quê? Olha, é muito importante fazer essa parte de identificação de espécies. A gente conhecer os peixes que a gente tem nos nossos rios. Porque muitos desses rios onde foram coletados esses peixes, estão sendo construídas usinas hidrelétricas, PCHs. Algumas já estão em atividade, algumas estão em projetos de construção. E é importante a gente saber as espécies que a gente tem. Porque pode construir hidrelétrica e depois a gente não sabe nem... Perdeu a adversidade de peixe que a gente nem conheceu. São peixes de piracema que se mudar pro rio corrente, vai mudar pra lago, vai ter muita mudança por aí, né? Seguramente tem impacto ambiental. E são importantes pra fazer plano de manejo, né? De conservação dessas espécies. Perfeito. E quando é que sua pesquisa estará disponível aí pra consulta? Olha, eu só tô terminando de fazer as correções, que foi pedido pela banca. E daí já vou encaminhar pro... Aí já se encaminha, acredito, pra biblioteca do curso, biblioteca central, na internet. Pra biblioteca central, isso. Pessoas pesquisando aí alguma dessas informações, chega até lá. Ok, Stephanie, muito obrigado pelas informações. Obrigada. Voltamos daqui a pouco com outras notícias.